Cadê essa pionzada, hein? Minha fazenda tá toda desarrumada. Ué, o que é isso daqui? Os pion estão tudo dormindo. Vamos trabalhar, rapaz. Ué, cadê o Zé Pion? Vou cojar, meu filho. Vamos trabalhar, moço. Ué, cadê que tal de bebê? Ah, meu, nunca quis ver esse nome. Ô, rapaz, vamos trabalhar, moço. Já deu hora de serviço. Ô, patrão. Fica dormindo, não. É hora de almoço, patrão. É hora de almoço. Três da tarde, meu filho. Eu compro o cara esse trem aqui, ó. O cara vai ficar espalhado no chão aqui, Tute. Vai ficar espalhado. Vamos juntar esse trem agora. Comprar o cara que eles fazem as minhas ergas, moço. Ô, rapaz, o que é isso daqui? A grande poçada vai matar a minha grama toda. Vamos, pega um balde, sabe? Vai matar a minha grama. Ô, rapaz, o que é isso daqui? É pra varrer o chão. É pra varrer o cara, não. Essa múmia aí. Essa múmia vai ter coelho todo dia. Vai pro chão. É pra varrer o chão. Agora falta o meu cavalo, hein? Cadê ele? Galera, vocês pediram muito. Então hoje eu vou ser o chefe da fazenda. Porque, né, tem que ir dar um jeito espião aqui. Vamos ver o que eles estão arrumando. Já deixa o like, se inscreva no canal. Meu dia de chefe, né? Eu vim cá pra ajudar e tudo. Mas hoje eu quero só observar. Só como andar, entendeu? Espião aí também. Pelo amor de Deus. Que eu quero andar no melhor cavalo. Minha vida de chefe. Eu falei pra vocês, toma cuidado. Olha aqui, olha. Nossa, que o chefe chegar. Tá vindo embora. Bem melhor pra você chegar, meu filho. Tá vindo ali. Esse aqui é o cobrinha, mano. Nossa senhora, gente. Como é que vocês me fazem um trem desse aí? Vocês me machucam o cavalo. Eu tenho que levar leite para minhas crianças, gente. Ele vai me mandar embora, senhor. Por que que meu garanhão está fazendo aqui e não está na baia com medo da melhor ração? Não vem jogando a culpa um pro outro, não. Bom, quem que estava arrapando aí com a raspadeira? Explica, o que que está acontecendo? Ó, eu não quero dedurar, não. Mas olha aqui, ó. Pois não, eu vou explicar pro senhor. Eu estava usando a raspadeira aqui, que ele está um cavalo mais piludo, né? Pra deixar ele brilhoso pro senhor. Aí o Tudio foi e pegou a rapadeira. O que que você fez? Não, pata, mas... Porque é uma empresa. Isso aconteceu que a gente quer fazer o melhor, né? Nós está tentando agradar o senhor. É, é, mano. Eu tenho dinheiro pra eu comprar 10 raspadeiras dessas. Por que vocês me mandaram mensagem e falam que eu vou comprar outra? Não, mano, já vai passar a hora mesmo. Ah, tá aqui quieta, meu cavalo. Ai, meu Deus do céu, que será que o meu cavalo... Vocês estão querendo que eu mande vocês tudo embora, né? Pelo amor de Deus, velho. Esse daqui, ó, de 98 anos. Estou segurando esse museu, essa múmia aqui ainda. Não sei por que, mas estou segurando. De 98 anos, estou precisando de emprego aí. Está na hora de aposentar já, meu filho. Na hora de ficar em casa de bolsa. Não aguento mais nada, não, rapaz. O de calco, vou tratar até agora. Só fica chupando o cano o dia inteiro. Não trabalha nada. Fica dormindo lá, meu Deus do céu. Meu filho, isso daqui não precisa comer, não. Isso daqui é pra cavalo, rapaz. O de calco acha que é chefe. Fica mandando mensagem todo dia, toda hora. Querem mudar o sangue da fazenda. Achei que é chefe agora. Achei que a fazenda é dele agora. Vai pra academia, meu filho, ó. Basta pra riguda, vai pra academia. O que que meia carroça está quebrada? Agora, vocês não vão colocar a cavalo puxada nessa carroça quebrada, não. Bom, vocês querem seu burro que vai puxar. Você não vai ter que puxar. Puxa. Problema não. Não tô querendo achar quem foi. Os três, bora. Um ajudando o outro. Os três quebram na carroça. Tira esse placão que, meu filho, depois que eu acordo com medo, eu tenho que pagar. Fica abarrado um coiso com vocês aí, ó. Pelo amor de Deus. Ó. Você não tem fora do lugar, você não é aqui não. É eu. Eu nem fico tomando como ficar nocê. O que que uma blusa está fazendo aqui também? Vê hora, vê hora. Tá da real, meu filho. Seu bairro já tem hora não, rapaz. Ah! Como ele só quer dizer, se você chegou agora, o cara é bravo, rapaz. Você não pode ficar fora do lugar. Três aqui para tomar conta da fazenda inteira. Entendeu? Agora não tem que ficar buscando capim na mão. Falei para você não colocar, se você colocou a mula aqui no dia que não era para colocar. Aí, quem colocou a mula aí, foi tudo, Tia. Não, você é que nem sabe tudo aí. A mula é brava aí, ó. Você é que nem sabe tudo aí, ó. A mula é brava, você já sabe disso, você é novo aqui. E se eu reclamar, hein? E se eu reclamar. Aí, tá vendo? Eu vou cortar, você está enchendo aí, hein? Dá dinheiro aí, ó. Dá dinheiro aí, ó. Você está enchendo aí, ó. Aqui, mas se encheu o cojumado e pôr o capim azedo e a válvula vai dar com a ganeira, você sabe de quem que vai botar a culpa, né? Quem que leva o capim tudo? É o mais novo. Chegou aqui agora e a culpa dele não quer dar carroça aí. Eu falei para você. Não põe a mula. Pois é. Vamos dizer mesmo. E vamos fazer. Vai quebrar, está perdido. Vai quebrar, vai quebrar. Vai quebrar, vai quebrar. Vai quebrar, vai quebrar aqui, vai quebrar aqui, ó. O gordo. O que é isso aí, filho? Minha carroça mais quebrada? Não, patrão, não vamos arrumar. Peraí, peraí, peraí. Que saco, irmão. Ai, quebrou. Ai, quebrou. Agora, agora. Não, patrão, é só um encaixe. Agora, agaxe. Só um encaixe aqui, ó. Se meu capim encaixe, você arrancou a minha tampa. Pode ficar esse capim ali agora. Vamos, vamos, vamos. Não custa a água ali. Essa tampa, você pode dar um jeito de consertar, tá? Então, vamos cortar essa lá de seus mestudos. Vamos, 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 sem conversar, sem conversar. Vamos, vamos, vamos. Não tem água vazia, não custa vazia, olha lá. Nossa, ele veio com a poupinha. Dá uma fominha, vê esses caras trabalhando. Acho que eu vou chupar uma cana, tá? Aqui, um de vocês três, arruma uma pedaça de cana aí pra mim, que eu tô com fome. Nossa senhora, meu Deus do céu. Eu chupei a cana inteira, como é que nós vamos fazer? Você chupou a cana? Tudo? Quem que chupou as canas tudo? Não, patrão. Quem que foi? Você é tudo que chupou as canas tudo? Eu tô morrendo de fome. Não tem problema no dente, que foi eu que chupei, não. Quem que chupou? Fala. Eu fui ele aqui. Ô, rapaz, finge de bom. que eu tô falando com você mesmo, tá? Bom, olha uma pedaça de cana. Você comeu tudo. Como é que você come tudo, rapaz? Uma de cana aí, meu filho. Cana, esse trem tem nada não, meu filho. Esse trem tem fila aí, tem nada não. Vamos lá, bebida, isso é rápido. Liga lá, Pepe. Vamos lá, bebida, isso é rápido. Ó. Bom, 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 bom. Não corta minhas éguas lá. Vão, vão, vão. Pai, correndo tudo que vocês fazem. Não se faz direito, não. Pelo amor de Deus. Ó, Tude. O que que é isso daqui? Minhas éguas tá com sede? Não, patrão. Sem água nenhuma? Não. Aqui, ó, não vai ficar mais não, ó. Tá sufo. Tá sufo. Limpa. Limpa primeiro. Tá sufo. É cavalo, rapaz, não é porco pra você ficar tratando de qualquer jeito, não, hein? Ó. Meu patrão, eu não esperava que você saia. Tá doido? Ó. Minhas éguas que eu com sede, deixa o coro aqui. Deixa o coro. Não, mas tem um pouquinho d'água aí. Pouquinho d'água? Bebe d'água pra você ver se ela tá boa. Bebe aí pra você ver como é que tá boa. Agora faz o bebê. Bebe, senão você manda ali embaixo. Bebe. Tá gostosa? Minha égua também, esse exijo, igual a cesto. Ó, aqui, ó, vai empossar a minha gama. Vai empossar a minha gama, se você for, vai ficar bravo. Bom, bom, meu filho. Ó, bom, vai pro direito aqui, ó. Ó um monte que ela tem aqui, ó. Um monte de gato de pijão. Embaixo aqui também tem um monte. Pelo amor de Deus. Ó esse amado todo mundo sabe. Ah, meu Deus do céu. Aqui, ó. Aqui virou o guarda-roupa aqui. Ó, Tute. Aqui virou o guarda-roupa. Virou o guarda-roupa. Essa blusa aqui. Ah, pelo amor de Deus. Antes de pê-pê. Essa xícara aqui, ó. Virou o gato a tomar café. Essa xícara aqui. É, é. Ah, cativa. Aqui, ó. Mais uma blusa aqui. Isso aqui não é guarda-roupa, não. Ó, patrão. Você quer que passe um cafezinho pro senhor? Ó, rapaz. Se eu quisesse café, eu pedia. Eu mandava. Mas não quero, não. Xícara, vai lá. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá com o café seu. Ah, tá doido. Ó. Mais o que, ó. Mais o que? Mais o que? Ó, o monte de gato. A coxa tá fazendo aqui, ó. A coxa tá fazendo aqui. Que é isso daqui, meu Deus do céu? Meu Deus do céu. Valeu que eu fui. Para. Lá que você achou que ele tá na mão. Vai, vai. Me passa a baia. Ô, Cê. Tira essa coisa aqui. Ô, Cê. Vai limpar a minha baia. Ô, Cê. Ah, vassura. O que essa vassura tá fazendo? Ó, Cê. Vai. Vai, senhor, agora. Vai, senhor. Não vai mais nada. Vai, senhor. Você vai limpar aquela baia ali, tá? Meu carro é pra ficar em baia suja, não? Limpa, Cê. Limpa, Cê. Limpa. Ele tá fazendo nada. Aqui, dali, tá. Não vou demitir. Ele tá achando que ele é o quê? Na baia. Ô, Cê. Aqui, dali, ó. Tá empossado até agora. Vai matar a minha grama. Ele já vai limpar a baia. Você vai empossar aquela dali. Vamos se eu não quer tomar um banho também. Ah, pelo amor de Deus, rapaz. Vai matar minhas gramas tudo. Ó. Ô, meu filho, agilidade no trem, moço. Patrão, não dá pra tirar esse negócio aqui não, patrão. Meu filho, se vira. Mete a boca e derra esse trem. Fazer. É, se vira, rapaz. Aqui, larga. Larga. Cê faz tudo mal. Larga. Junta vocês dois com o outro lá dentro da baia. E limpa aquele trem. Não acabar ficando em baia suja, não, rapaz. Pelo amor de Deus. Vamos, vamos. Você tá fazendo foda, hein, rapaz. Falei com os dois com o trem na baia. Não, você, quando você é novo aqui... Não, escuta aqui, tu fala sério. Você é novo aqui, mas tem que prestar atenção no sentido. Você não trabalhou em aras antes, ó. Entendeu, Tucho? Olha, fala. Mas ele me deu uma parada na... Nossa, tá linda, moço. A parada também, também, ó. Aqui, tem um vergão. Mimolo aí. Deixa eu te falar um negócio. Isso aí é abuso de... De um pegado. Não pode bater nos outros, não. E eu te falo outra coisa. Nós rala demais. Rala demais, velho. Nós deu foi azar. Deu hora de almoço. Nós tivéssemos descansando aqui, puxando a perna. Mas já falei com o Muri Sofa, para não dormir a 20, não sei se eu fico dormindo lá. Se tivesse dormindo dentro do quartinho lá que ele reservou para dormir, não dava dor. Muri Sofa, dentro do coxo, olha o caralho. Não, tá dentro do coxo, mas aqui dentro também vem. Agora, tem um trem pra vocês aqui, de verdade. Sabe o que eu não podia fazer? Vão... Esse patrão aí tá meio folgado demais, não tá não? Tá folgado? Vão, 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 vou dar uma pegadinha pra fazer uma coisa. Lú, demais. Aceito demais. Eu quero parar com ele. Ele me deu uma parada de canto. Moço, até agora. Ele tá doendo demais também. Você não acha que não devia pegar ele? Ele vai pedir pra dar uma volta no cavalo. Vai, vai. Vai, vai. Isso é piano. O cavalo não larga desamarrado. O cavalo é quente. Ele te chamou o cavalo na marcha dele, um cavalo por ali. Boa. Ele vai pro chão. E você fala assim, Ah, você amarrou, tem rato? Não, isso é arreio. Você tá velho. Tem. Vou terminar aqui rapidinho pra ver. Vou terminar rapidinho que ele vai mandar virar o cavalo. Agora eu vou dar uma voltinha no meu cavalo pra desestressar, tá? Porque esses peões só me deixam estressados. Pelo amor de Deus. Eles vão acabar esse trem até agora. Oh, meu filho. O que você tá parando, atô? O que você tá parando, atô? Três da baia pra juntar uma bosta. Pelo amor de Deus. Já faz meia rockstone, então. Pega esse steak e joga lá na capineira. Vão bota. Eu sei. Pega o cavalo e faz uma trança nele. Bora. E você, aqui, vai mexer. Vai mexer. Vai pegar minhas telas, minhas bandas. Melhor bidão que tem. Porque é tu nobi. Tu nobi. Você não vai arrear charrete, não. Com a carroça, não. Você arreia meu cavalo. Como é que você quer arrear o cavalo no tronco? Fala comigo. Ah, tira do tronco fazendo cavalo aí fora. Mas deixa meu pinhão acabar de fazer as tranças nele. Que você arreia pra mim. Aqui. Tira essa mão. Tira. Passa escova nele. Vai pisar ele pra andar nele sem passar escova, rapaz. Você é doido. Ah, tá doido. Ah, pode ver. Ih, filho. Já garotou, já? Ah, tá doido, senhor. Tem uma toa. Ah lá. Aqui. Aqui. O que é que você está fazendo ali até agora, hein? Vou tirar lá, rapaz. Tira agora. Você mandou fazer muita coisa uma vez só. É rapidez. Não está achando ruim. Ah, se eu mandar uma coisa, você não faz nada. Tem que mandar muitas coisas. Vai ver que você faça pelo menos uma coisa. Não está achando ruim, não. Ah, tá doido, só. Tá querendo chover? Olha, vem pro seu. Olha. Você enxerga, mano. Vem pro seu. Olha, vem pro seu. Usa esse óculos aqui. Você vê se enxerga melhor. Olha, olha pro seu. Olha. O seu está azulzinho. Azul e tudo branca. Será que a gente chover aonde? Aonde? Ah, aqui. Você já passou a escova no cavalo, já? Passei, rapaz. Ano meu, eu te mandei agora. Você não passou a escova dois segundos. Você fez isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Pegar. Bonitinho. Aqui, ó. Olha o meu caçudo, ó. Olha. Vamos, meu filho. Pega a escova. Pega a escova. Faça isso direito, rapaz. Oh! Estou parado até agora. Volta. Volta. Ah. Vamos aqui. Aqui, ó. Vai tratar da minha avaia toda a sua. Toda a sua. Ah, três avais não acontece nada. Amor, filho. Tá do seu gosto, patrão? Aqui, parelei. Que meu pinhão ali. Vai rir aí. Parelei. Mas tá do seu gosto, faz trança? É, ficou bonita mesmo. Parabéns, parabéns. Ficou boa. Primeira coisa que você faz certo hoje, tá? É mesmo, ó. Bonita. O cavalo também ajuda, né? O bonito todo. Se a rir direita aí, tá... Ele tem mais roiado, não. A orelhinha também fez, patrão? A orelhinha tá boa também, ó. Tá tozadinha aqui. Bonito mesmo, aí. Ficou bonito, aí eu gostei. Gostei de ver. Tem que ser trabalhado. Patrão, enche o negócio de água pra essa aí? Ah, tá bom. Aqui, você me deixa meio aconselho demais não, tá? Se eu vier aconselho de novo, eu vou descontar no seu salário. Tá bom. Tá bom? Se tiver coisa ruim, eu vou descontar no seu salário. Ele é bem... Levinho. Aham. É. Quase um anão, velho. Nem burro também, velho. Ele é meio burro. Não é? Sim. Aqui, eu vou deixar a bamba. Na hora que for montar, acho que não vai dar nada não. Mas esse cavalo é bravo, mas vou passar perto da Zé Guilherme aqui, velho. Só que chamar de lado assim, você vai ver. Ele tá merecendo, não tá? Eu quero descontar a parada de cana da minha cacuã. Você tá doido, rapaz, olha. A minha tá doendo demais aqui, ó. Eu chego em casa, porque você chegou aqui, ó. Você chega em casa, a mulher tá assim, o que que são as costas dos arranhados aqui? É a minha. E a minha. Depois, ó. Bebe barro. Tomando tod. Fala, menino. Tu trabalha mais. Vambora. Três caras para iar um cavalo. Já tá meia hora aí de louvar, meu Deus. Vambora. Tá, pô na água pra você aí, papai. O cavalo já tá até menor. Tá gastando meu cavalo todo. Eu vou dormir em cima dele. Não, eu dormi não, papai. Você tá dormindo, você vai dele? Você vai de alisar meu cavalo. Que vai ficar ligado em que ele. Arreia direito, hein? Coloca sua cabeçada direito. Tira o seu peiteiro aí. Não quero andar com peiteiro, não. Pode tirar. Pode tirar. Ô, patrão. Você tem que ser em cabeça que o senhor gosta, né? Sem cabelo. Ô, patrão. Quer uma aguinha gelada? Se eu quisesse a pedida. Eu quero que você guarde o meu telefone pra mim. Ô, senhor. Arranca sua perneira. Não pega as policiais minhas. Vou usar ela. Vou ficar igual a cama, mas eu vou usar pra lá. Ô, patrão. Ô, patrão. Tá ligeiro. Seu cavalo, ele é meio quentão. Então, o senhor não quer todo um repasso nele antes, não? Ô, rapaz. Eu já tinha pedido a você se eu tivesse achando ruim. Aqui. Vou sentar aqui. Você coloca pra mim. Agora. Eu sei, aqui. Eu gosto de cavalo, é quente. Não fala nada do meu cavalo, não. Aqui. Você tá parado só observando. Não. Tem um monte de coisa fazendo. Você não para, não. Não pode parar, não. A mangueira, olha. Tudo jogado pro chão. Vassoura fora do lugar. Ó, galão, onde é que você deixou o galão, olha? Onde é que você deixou o galão, olha? Pra você ver. Pode guardar esse galão. Não tem coisa nada feia aqui, não. O galão tá carregado pro fazeiro. Mas guarda ele. Não se deixa em qualquer canto, não, rapaz. Cativo. Ó. Agora tá no jeito, patrão. Tô pronto. Agora eu vou andar. Meu cavalo. Cavalão aqui. Ei, cavalo. Aqui. Conserta meu estrivo. Cavalo, onde é que tá? É no oito, tá? No oito. Eu não tenho número. Ah, tá aí já sabe no oito. Você não sabe o que é número até hoje, não? Do outro lado também, tá? Você tá arrumando agora. Ah, arrumou aí. Sim. Aí, agora eu vou montar no meu cavalo. Aqui. Cavalo, tá ficando pequeno já. De tanto que você passa a mão dentro. Tá doido, meu. Você tá cheio com esses bônus, pequenos, tudo que você anda aí, rapaz. Cativo. Deixa eu segurar aqui pro seu montar aí desse lado, patrão. Aê, obrigada. Tudo certo aí? Tudo certo. Você vai com o dedo, tá? Então, cuidado que você tá sentado. Ah, cuidado com o cavalo, que é o cavalo. Cavalo. Agora, é esperar, né? É esperar, né? Se machucar, eu vou falar com você, tá bom? Você tá bom? Por eu? O homem não tem que ser ela, não, meu amigo. É só nós falar com a senha, que ele tá ruim, tá podre. Vai ter se encurtando o cavalo aqui já, rapaz. Gosto de cavalo é assim, ó. Cavalo quente, ó. Ah, o cavalo bonito, vai ser bom mais longe. Ai, 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 ai. O meu Deus não vai fazer nada. Pelo amor de Deus, eu já vi tudo errado. Vou te esconder o salário dele. Vou te mentir. Quase que eu quebro minha perna, meu braço, tudo. Eu tô sentindo para tudo e pra ele voltar, senhor. Pois é. Meu Deus do céu, o cavalo tá vindo ali com a cela tombada. Ele caiu no chão. Ih, rapaz. Ih, agora, agora é uma escondida. O meu não tô sem assento. O meu não caiu, bebê. Nossa senhora. Vou atrás dele. O senhor é o patrão, meu Deus do céu, patrão. Ah, pelo amor de Deus, velho. Você não precisa fazer nada. Você tá me pegar o cavalo. Três, senhor, eu não vou fazer nada. Pelo amor de Deus, deixaram eu cair. Ô, patrão. Deixaram eu vou demitir o seu estudo. Eu vi gente que o cavalo era quente. Não, você estranhou direito. Ah, eu acho que eu quebrei meu peito. Quebrou, papai? Pode não. Pega ele pela perna, hein. Toga ele. Tô doendo. Qual pé que é? O pé. Cuidado, não puxa então, não. Tô curando. Tô curando, papai. Vê se eu não consegui pisar no chão. Não, não, não. Tô levantado. Quebrou. Segura o óculos aqui, por exemplo, patrão. Tira o meu pé do homem, rapaz. Ah, tô bem mal, né? Tô caindo o cavalo, eu tô bem. Ai, senta aí, papai. Senta aí, papai. Ai, você quer tirar aqui? Ai, tira. Quer uma água, papai? Quero, quero. Uma água, uma água. Não, não, não. Não, não, não. Senta aí, papai. Ai, você é burro, tá fazendo o pé doer. Ô, papai, eu tô sentindo, sentindo. Ai, ai, tô sentindo. Não, não. Ai, 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 ai. Chupa a canilha, ó. Chupa a canilha, papai. Chupa a canilha, mano. Você não bota minha canilha no meu aparelho. Tá fazendo pra lá. Quero minha água. Cadê minha água? Ai, ai, ai. Tá inchando. Tem que ir no médico. Levar o sono no médico. Isso é tudo combate de imbecil. Se você apertar aqui, dói. Ai. Segura. Aperta, não. Tô doendo. Tinha água no pé. Tinha água no pé. Tinha água no pé. Tinha água em nada. Tinha doendo o meu pé. Só me falar, rapaz. Você não é médico. Você não tá em nada, não. Só quebrou meu mano. Pela. Amor de Deus, velho. Fica os três na minha frente aí. Padrinho. Vocês não me respeitem. Vocês não fazem nada, velho. Chega que tá todo mundo dormindo. Eu fui andar no cavalo. Eu caí. Eu sei de alguma coisa errada. Vocês estão com má fé comigo. Não, patrão. Não ia fazer isso de jeito nenhum, não. Com o senhor também. Então tá. Eu vou olhar na minha câmera de segurança ali. Se tiver alguma coisa. Que foi algum de vocês três. Os três. Os três vão ser demitidos. Sobra ali. Pega a câmera ali pra mim. Eu vou conferir. Vocês fizeram uma coisa comigo. Vai. Ah, museu. Mas você consegue. Vão. Ah, tá doido, senhor? Aqui. Eu vou lá pra dentro. Vê se meu pé quebrou. Vocês tiram essa câmera e levam a câmera lá, tá? Se nós não quebrar essa câmera, ele vai demitir nós três. Nós estamos fritos. Nós estamos fritos. Já sei. Deixa cair. Deixa cair. Trim pra tempo. Eles se puxam quebrar aqui. Olha lá. É melhor quebrar do que ele ver o que nós fizemos. É verdade. É verdade. É mesmo? Se ele vier que nós não apitamos agravados. Vamos morrer lá. Fez direito. Nós estamos fritos. A hora que eu ia ver que nós deixamos assim a laçada. Ele vai me dar umas canadas ali cem vezes. Tem que servir. Então agora ele vai pegar um chicote mesmo. Rapaz, o problema não é nem um chicote. Vai mandar nós embora. Tem fim pra tratar. Eu também tenho. É. Vamos fazer. Deixa largar. Deixa largar. Deixa largar. Nossa. Quebrou. 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 Acho que não vai funcionar não. Beleza. Quem vai entregar pra ele? E agora? Você entrega pra ele lá. Moriçoca que é o mais novo. Entendi. Você entrega pra ele. Fala assim ó. Nós tava tirando lá. Nossa. Ele deixou cair. Quebrou sem querer. Não sei se tá funcionando não. Olha o que nós fizemos com a câmera aí. Fala que ele se quebrou, patrão. Você me perdoa. Não. Vai todo mundo lá. Não vou segurar o banheiro só assim não. Moriçoca que é o mais novo. É, Moriçoca. Até agora. Vai todo mundo lá. Se vocês não for lá, eu conserto esse trem aqui e entrego todo mundo, hein. Moriçoca, você não vai fazer isso não, rapaz. Minha coisa era aqui. Que o tute mais velho não é respeito a ele. Eu tô mais velho. É a sua vez, moço. Não. Não, nós já engoliu muita bucha aqui por causa do céu. Porque você fica matando trabalho. Você viu chupando canalal. É mesmo, tá deitado no encosto. Toda hora dormindo e mexendo com o negócio. Mas todo mundo, vamos lá comigo. Vamos embora, vamos. Não, não, Moriçoca. Você vai segurar. Pode ir lá entregar e explicar a ele. Vai segurar o banheiro sozinho. Não vou segurar o banheiro sozinho não. Vai sim. Se você não for lá, eu vou falar quem que realmente machucou o cavalo dele. Aí você vai ver o que que... Boa. Você acha que prefere o cavalo ou a câmera? Vai ficar sabendo a verdade. Pode achar que eu vou levar lá. Patrão, posso entrar? Pode, meu filho. Traz a conta, meu filho. Quem teve? Ah, quebramos lá. Quebramos lá? Quebramos. Quem teve? Vai. Vocês deram sorte que está funcionando ainda. Vai lá para fora que eu vou ver se tem aqui sozinho. Não, gente, vai para a câmera. A câmera está funcionando. Pepe, meu filho. Ele quebrou, não? A câmera está funcionando. Ele vai mandar nós embora para você. Eu estou achando que eu já ervo. Esse homem é duro. Ele tem uns tem lá dentro. Passa, tira o fogo. Eu também. Eu também. Moro, eu já ervo também. Eu vi tudo. Eles me enganaram, velho. Agora não escrevete, não. Pega facão. Agora eu descobri tudo. Vocês vão ver comigo. É isso aí, galera. Esse foi o dia de fazendeiro rico do peão abelha. Obviamente, ele não é esse cara emburrado. Pode tirar o óculos aí. Que bom. Alô, Felipe. Seguinte, galera. A gente trouxe aqui esse vídeo para vocês que foi muito pedido. Tá bom? A gente quer que vocês se inscrevam no canal. Deixa o like. Ative o seu link. Aqui tem dois vídeos por dia. Um às 11h15. E outro às 5h45. Da nossa estrapalhada na roça. É o seguinte, galera. Para quem quiser acompanhar o dia que o Tuti foi fazendeiro rico. Eu vou deixar aqui no card para vocês. Só clicar que vocês vão poder acompanhar. Beleza? Agora vocês vão ficar com os nossos erros de gravação. Ficou muito engraçado. Enca... Encaixa? Você arrancou minha tampa? Eu vou tirar do salário de vocês tudo. Os salários de seus meses estão cortados, tá? Pera aí que o Tuti não está gostando. Pega um balde e tira aqui. Eu já vou limpar. Ou você vai... Pera aí que eu rio. Agora ele falou bonito. Ele falou arrumado. Meu Deus. Nós estamos aqui tomando um xinho só para você. Eu estou bem tacanado nas costas. Eu estou bem... Eu não queria falar. Mas eu tomei uma palhada nas costas. Os patrões estão meio folgados demais, não está não? Estão folgados? Vamos tomar uma pegadinha que fiz uma coisa. Demais. Aceito demais. Não quero bater com ele. O que você acha que dá para fazer isso? Essa palhada aqui. Pega uma caca. Não estou errando. Vamos demais. Você parece que merece um troco. Merece. Merece um troco. Eu estou com sede dele. Me dê uma palha de cana. Eu estou com sede dele. Me dê uma palha de cana. Eu estou com sede. Se machucar, eu vou falar que eu sei. O que é isso? Eu não espero nem terminar. Se machucar, vamos falar que eu sei. Vamos falar que eu sei. O que é isso? Meu Deus do céu. O homem não está em sede. Eu não sou só para... . . . . . .